No plenário ou em qualquer um dos setores, todo dia é dia da mulher na Assembleia Legislativa do Maranhão e elas têm muito a dizer. Nós lutamos, lutamos, mas precisamos que muita coisa ainda seja feita para termos igualdade de gênero, para termos respeito. Eu costumo citar uma frase da ex-presidente do Chile que resume muito bem o papel da mulher na vida pública. Quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Mas quando várias mulheres entram na política, muda a política. A gente precisa comungar e se somar para assegurar mais direitos para as mulheres. Esse tempo é para isso. Se você ainda não entendeu a importância da mulher, está na hora de acordar. Nós existimos e somos mais importantes do que qualquer um imagina. Eu sou uma servidora da Assembleia há quase 50 anos, já estou para fazer isso na casa. Então eu posso dizer que onde existe mulher, existe força, existe beleza na luta nossa. O parlamento é uma grande escola de vida, de amor e de transformação. Uma mulher no parlamento significa muito. Flores, nós sempre vamos gostar de receber, mas o que queremos mesmo, neste dia 8 de março, respeito, é luta pelos nossos direitos, é que estejamos cada vez mais unidas na causa do feminicídio. Porque o que a gente precisa é de respeito. Algumas lutas nós enfrentamos ao longo de todo esse processo, algumas vencidas, outras não. Porém, continuamos com muita coragem, com muita determinação, unidas. Há 30 anos, trabalhando na Cresta Escola Sementinha, pude observar que as funcionárias e as crianças, a cada dia mais, estão se transformando e tendo a consciência de que a educação, ela transforma o mundo. Cada mulher tem um encanto especial, uma sensibilidade que é o que nos define. Mas a nossa garra, determinação e perseverança é o que nos fazem mulheres fortes, capazes de enfrentar qualquer obstáculo. Ainda somos poucas mulheres a ocupar espaço na política, principalmente evangélicas. Mas as coisas estão melhorando. A prova disso é que somos a maior bancada feminina na história das Assembleias Legislativas do Brasil. E temos a primeira mulher a comandar o Legislativo Estadual. Temos trabalho que é um grande presente de Deus, como o meu, que trabalha na Assembleia Legislativa há mais de 40 anos. Quero desejar um feliz dia para todas as mulheres. Para a gente que trabalha com recursos humanos e com várias mulheres, eu posso garantir com toda certeza que não há limites para nós, mulheres, realizarmos o que desejamos. Ter mulheres na política não é um fim. Ter mulheres na política é um meio. Porque é através da política que são definidas as leis e as políticas públicas voltadas para todas nós, mulheres. Avançamos no campo dos direitos, da educação. Agora precisamos chamar a atenção do absurdo que é a violência contra a mulher. Trazer esse debate à tona, não somente esse mês, alusivo às mulheres, mas todo o tempo com a devida reflexão. O dia de hoje deve ser lembrado principalmente pelas mulheres que lutaram para que nós conseguíssemos hoje os direitos que nós temos. A gente tem sempre que se mostrar muito mais capazes. Provar que somos capazes de estar aqui e trabalhar por aquilo que a gente acredita. Ser mulher nunca foi fácil, mas juntas nós somos muito mais fortes. Feliz Dia Internacional da Mulher. Parabenizamos todas as mulheres que contribuíram para ressignificar e reconstruir a história das mulheres na sociedade. E em especial as mulheres do cerimonial da Assembleia Legislativa, que são verdadeiras guerreiras. Eu sempre digo que o lugar de uma mulher é onde ela quiser. Mas a verdade é que precisamos ainda superar diversos obstáculos, sejam eles sociais, econômicos e culturais. Para as mulheres que lutam todos os dias, continue essa mulher de fibra, essa mulher guerreira. Seja a fonte de inspiração para outras mulheres. Essa aqui é a minha mensagem. Não é que a gente olhe não só para dentro da gente, mas olhe ao nosso redor, para as pessoas que estão próximas de nós, para outras mulheres, para as meninas, mulheres meninas que precisam da nossa mão e do nosso apoio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto